Música 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 Eu estou aqui de pessoal agora em outro templo Nossa garganta doendo que está frio aqui Estou em outro templo, olha que coisa linda Eu vou deixar o nome do templo aí na aí embaixo da tela, que eu não sei pronunciar o nome enorme na língua local tá legal? Mas olha que lindo esse templo, eu já entrei já visitei, já participei da parte da oração, né muito bonito, muito muito bonito, esse aí eu indico mesmo, vou deixar o nome, aí vocês quando ter a oportunidade de vir a Bangalore, visitem esse templo que é muito lindo tá bom? Um abraço, tchau Lá pessoal, estou aqui em outro lugar de Bangalore e no alto de uma montanha pequena montanha que tem aqui e tem um templo muito interessante, olha isso gente e é lá que a gente vai agora, vamos lá, segura aí Música 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 Fica bem no alto de uma colina, né na verdade, dá pra ver a cidade lá, quer dizer, aqui de cima Música 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 Pois é, tá aí esse templo aí na alta da colina muito interessante eu não vou entrar nele porque dificilmente eu consegui filmar lá dentro então a gente fica por aqui, mas né apresentando pra vocês aí mais um local aqui em Bangalore tá legal? eu vou voltar pro carro e a gente vai pra outro ponto turístico tá certo? vamos lá tchau Música Música